Esse ponto que eu estou colocando para ti, que é a questão de analisar o teu melhor momento do passado, é justamente olhar aquilo, por exemplo, o sucesso que vocês tiveram foi decorrente ao quê? Vocês não ficaram lá de braços cruzados, aí era o momento de não crise, todo mundo ligou e começou a comprar de vocês. Não, vocês tiveram, ou antes daquele momento, ou naquele momento, naquele mês, vocês provavelmente fizeram uma ação, tiveram aí prospecções ou tiveram alguém na rua batendo porta lá e fazendo venda. Então, olha lá para aquele passado, cara, vamos replicar esse momento aqui agora para os próximos meses que nós vamos ter uma pessoa dedicada para fazer isso. Então, o que a gente fez que deu certo? Quais foram as prospecções que deram certo? Quais clientes a gente conseguiu abordar que vieram, que não quiseram fazer a parte do PF, do Prato Feito, e também trabalhando aí aquela questão dos clientes mais interessantes para vocês, que são aqueles clientes com ticket médio dentro do produto que vocês vendem. Então, essa é uma questão. Replica isso para os próximos meses e aí vai avaliando. A primeira certeza que vocês vão ter é que vocês vão errar muito. No primeiro ano que vocês definem a meta, vocês vão errar bastante. Então, assim como eu comecei na minha empresa, minha empresa de consultoria, no primeiro erro, no primeiro ano eu superestimei o mercado de uma forma catastrófica. Eu criei uma expectativa, nossa, eu vou ganhar bastante dinheiro e não foi aquele mesmo montante que eu tinha definido. Agora, no segundo ano eu acertei. Por quê? Porque eu já conhecia mercado, eu já conhecia o ticket médio de produto, eu já tinha reformulado várias vezes a minha forma de trabalhar, entendeu? Então, eu comecei a transformar o meu negócio, a minha consultoria, em consultoria digital, entendeu? Para poder escalar. Então, tudo isso é um aprendizado, tá? Para poder definir meta. A questão é que você não pode comprometer o seu caixa. Não vai fazer um investimento antes de fazer um trabalho aí de aprender com relação ao mercado ou que você tem competência para poder trabalhar a questão da venda. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora é o seguinte, outra questão que você tem que trabalhar, ah, estou dando assim, estou lavando a alma aqui e aí você vai filtrar depois e ver o que aplica e o que não aplica para ti, né? Outra questão que você... É... Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a meta ideal, que é aquela que paga todas as contas e que ainda sobra um lucro, né? Essa meta você não vai divulgar para o vendedor, você vai ficar para você só para poder fazer a gestão das contas, obviamente, né? Que essa é a que te deixa ir para casa dormir tranquilo, né? Essa é a meta ideal. E aí você vai definir com base naquele seu melhor momento do passado, a meta factível, que é aquela que você acha que é possível fazer agora que você tem uma pessoa trabalhando no seu comercial, tá?